Tudo bom com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje vai ser um vídeo de receita Bolo de banana delicioso! Vem comigo conferir! Bom pessoal, esse bolo vai ser um bolo bem simples, você não vai precisar de litificador não vai precisar de batedeira, a gente faz tudo na mão mesmo, tá bom? Então pra começar a receita, a gente precisa primeiro ligar o forno pra ir aquecendo untar a forma e aí então começar a receita que é muito prática vamos lá! Aqui então pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês os ingredientes aqui eu tenho uma xícara de óleo, uma colher de sopa de canela uma colher de sopa de fermento, uma pitada de sal uma colher de sopa de manteiga, margarina, o que você quiser então aqui eu tenho meia xícara de açúcar mascavo meia xícara de amido de milho, maisena e meia xícara de aveia aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo uma xícara e meia de açúcar o meu açúcar aqui é o demerara, tá? Mas pode usar açúcar comum e tenho aqui quatro ovos aqui já tá minha forma untada, escolhi aqui pra mexer minha vasilha aqui e a banana, né? Que é a estrela aqui da receita eu tô aqui com sete bananas pequenininhas olha só o tamanho dela elas são pequenas eu vou amassar essas aqui, essa vasilha aqui de vidro e vou deixar essa daqui pra me picar em cima do bolo, tá bom? eu não posso ver uma banana madurinha que já quero fazer receita de banana, né? quem é que tá me acompanhando no canal sabe que eu amo receita com bananas deixa eu acelerar aqui o vídeo então então aqui, pessoal, já tá a banana já amassada o que é importante agora é a ordem que vai colocando as coisas, tá bom? então aqui já tá amassadinha minha banana não tem problema se ficar uns pedacinhos, né? se ficar uns pedacinhos fica mais gostoso então a partir de agora eu vou colocar o açúcar o açúcar normal o açúcar normal, no caso, né? o açúcar demerara vou misturar agora o açúcar mascado agora vou colocar a manteiga e vamos misturando depois, agora vamos acrescentar os ovos o importante é que antes de acrescentar os ovos vamos mexê-los aqui na vasilha, tá bom? vamos misturar aqui misturado, vou acrescentar aqui na receita agora eu vou acrescentar a canela agora o óleo vamos continuar mexendo gente, parece que vai dar a água tá muito mole mas no final vai dar certo, hein? vamos lá agora aqui eu vou colocar a aveia uma pitadinha de sal o sal realza o sabor dos ingredientes agora eu vou colocar aqui agora o amido de milho, né? essa garmaizena a receita é duas xícaras e meia de farinha de trigo aí eu gosto de colocar a aveia e o amido de milho pra massa ficar um pouco mais leve agora eu vou acrescentar a farinha de trigo aqui tem uma xícara e meia é uma receita bem simples a partir que tem os ingredientes aí é só chegar e misturando e acrescentando e misturando agora que já tá tudo bem misturado eu vou colocar o fermento e mexer só um pouco depois que eu coloco o fermento não pode ficar mexendo muito na massa e pronto agora vamos colocar na forma vou colocar agora no forno já tá aquecido vou deixar no fogo baixo no mínimo 180, tá bom? vou deixar aqui por 45 minutos mas aí a gente vai vendo porque cada forno é diferente então eu vou enfiar o garfo a faquinha, o palito pra ver como é que tá, tá bom? enquanto isso vou lavar aqui a loucinha olha só como é que tá a pia olha quanta louça pra poder fazer um bolo então pessoal já olhei aqui no ponto aqui o bolo vou tirar aqui pra esfriar desenformar vou deixar aqui agora sim pessoal olha só que bonito que ficou agora eu vou tirar um pedaço pra ver se ficou gostoso porque bonito tá, né? lanchinho da tarde ó tá garantido experimentar o bolo ainda tá um pouco quente delicioso o açúcar tá no ponto muito bom pessoal pode fazer esse bolinho pra lanchar de tardinha cai muito bem é o que eu vou fazer agora agora eu vou fazer um cafezinho e tomar com o bolinho delícia então pessoal não esqueça de deixar like e compartilhar também com as amigas essa receita esse bolo maravilhoso de banana tá bom? até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau, tchau vou tomar meu café